Música Calma em minha pele, é um ataque do coração gigantesco! Uxa, onde é que você está, grandalhão? Uau! Dessa vez foi por pouco, hein? Então fora, cara! Na realidade, eu sou um grandalhão mesmo! Olha que idiota, eu estou tentando comer, você se importa! Bom, então foi ótimo eu ter vinho, porque... Você sabe, não devia estar comendo carne de forno, faz mal pra você! Eu vou te mostrar! Ei! Ei! E eles estão entupindo as minhas artérias! E aí! Então lembrem-se, garotos, não façam coisas erradas e talvez não aconteçam coisas erradas pra vocês também! Ou algo assim! E assim, tendo-se livrado de outro inimigo malvado com a sua poderosa grandeza, o grandalhão volta para os céus até que precisem dele novamente! Uau! Deve ser ótimo ser grande! Ficar sobre os pés, ser notável e não precisar ficar em cima de uma caixa! Ei, anãozinho! Pode me escutar aí de baixo? Eu posso ajudá-lo? Sim! Pode me dar uma daquelas revistas do sapo amarelo que estão aí! O sapo amarelo! Aqui está, senhor! Não! Mudei de ideia, baixinho! Me dê só uma caixa pra essas aqui! Uma caixa? É! Como essa? Aí! A minha caixa? Precisa da minha caixa? Olha aqui, baixinho! Dê ela pra mim! Tchau! Coisa minúscula! Ei, garoto! Viu alguém que trabalha aqui? Eu trabalho aqui! Você? Ah, é! Eu e os meus irmãos estamos procurando o livro chamado Coelho da Neve e os Sete Coelhinhos! Você tem aí? Aqui está, amigo! Muito obrigado, Nanico! Ei, moço! Fora! Duende nenhum vai me chamar de baixinho! Eu sei que sou baixinho! Não preciso que nenhum duende venha me dizer isso! Acho que o roco saiu mais cedo! Vou ter que descontar do salário dele!